No vídeo de hoje eu convidei 4 amigos e quem se molhar menos, vence Eu não vou deixar pelo seu preparo vários desafios diferentes Aonde a cada rodada um participante será eliminado Pra primeira rodada desse desafio, cada participante vai ter que te empendurar literalmente em cima dessa madeira E ficar a maior quantidade de tempo sem tocar na água Quem se soltar e cair na água mais rápido, tá eliminado Caramba mano, eu já tô aqui em cima e é muito alto E a partir de agora tá valendo Mano, tá muito difícil ficar aqui Muito alto Se eu encostar na água eu perco Tomara que eu consiga ficar aqui mais tempo Eu acho que ninguém ganha de mim Eu desisto Bom, eu acho que eu fiquei tempo suficiente pra não perder Luiz, você ficou simplesmente 1 minuto e 26 Tá bom, gostei do meu resultado Pô, agora é minha vez Não é fácil não Olhando de fora parece ser mais fácil, mas tá, aqui é outra história, viu 3, 2, 1 e foi Mano, é muito difícil Eu vou tentar ficar numa posição mais confortável Cara, tem que ter muita força Eu vou tentar ficar de cabeça pra baixo Nu, agora deu bom Agora eu só saio daqui amanhã Mano, acho que agora o que mais tá pegando é o calor E aqui no braço tá doendo um pouco na dobra Como eu cheguei nessa posição cansou Eu acho que eu não aguento mais Mas eu tenho certeza que eu fui melhor que o Luizinho E consegui ficar bastante tempo Então eu vou Estou satisfeito com o meu desempenho O Luizinho ficou praticamente 4 minutos em cima da madeira E agora é a minha vez Mano do céu, olha essa madeira Ai meu Deus, eu tenho um pouquinho de medo de altura Mas eu não posso desistir de primeira Vamos então começar o desafio Eu não posso desistir Eu quero ficar mais tempo do Luizinho É muita força que tem que fazer Mano, vocês vão ter noção o tanto que é difícil Reinaldo, você ficou 42 segundos Caraca, mano, eu fiquei menos que o Luiz Agora eu tenho que torcer pro Fernandinho e pro Thiago Fazer um tempo pior que o meu Eu ainda não faço ideia de qual vai ser a minha estratégia E o pior de tudo é que eu não tomei meu café Eu ainda tô fraco Mas olha Olhando daqui, galera É muito mais difícil do que vocês podem imaginar Porque você não tem muita posição Essa madeira quadrada atrapalha muito Se fosse uma barra redonda, seria mais fácil Eu vou usar a estratégia do Vime Só que eu já vim direto pra cá Vai ser mais fácil Vou ficar uma sombrinha aqui realmente, viu Isso aqui vai me fazer ficar mais tempo A toalha tá fazendo córrego no meu nariz Eu não tô acreditando Qual que foi o meu tempo? 30 segundos Agora é a minha vez E eu tenho certeza que eu vou ficar muito tempo É muito alto isso aqui Mas eu tenho certeza que com o meu braço forte Eu vou conseguir ficar muito tempo E vencer esse desafio Pronto Eu vou usar a técnica do pensamento Pra pensar em outras coisas Coisas que eu gosto Pizza Cheeseburger Batata frita Estrogonofe Lasanha Refrigerante Doce E também Ai De piscina Não acredito que eu caí Mas Lari Quanto tempo que eu fiz? 1 minuto e 10 Não fui o melhor Mas pelo menos eu não fiquei em último Dessa forma o Fernandinho fez em menos tempo E ele foi eliminado Pra próxima rodada Eu tô aqui num campo aberto Onde eu vou esconder 4 lançadores de água Tem lançadores de todos os tamanhos E os meninos terão que encontrá-los Mas quem for molhado primeiro Perde Além disso eu liguei os irrigadores de jardim Que vão ficar se movimentando durante o desafio Pra dificultar mais ainda Podem procurar os lançadores em 3, 2, 1 Valendo! Eu preciso correr Porque tem lançador pequeno Tem lançador grande E isso vai ser um diferencial muito grande Pra eu não ser molhado Aqui não Não Ai mano Eu preciso achar um lançador antes que todo mundo Tem muitas árvores aqui E eu sei que a produção gosta bastante de árvores Então eles podem estar escondendo em alguma árvore Meu Deus É o lançador elétrico Esse lançador ele é muito forte Achei! Ah mano esse aqui tá da hora Achei! Achei! Achei o lançador Tiago! Ele me viu Eu tô te vendo hein E eu também tô com o meu lançador Então eu acho melhor você sair daí Olha aqui Tiago Não Toma! Nossa! Toma! Toma! Quase que eu tomei Quase que eu tomei Caramba ele tá quase Quase que eu tomei Sai Reinaldo! Ai meu Deus! Eu vou acertar Quase! Ai meu Deus! Quase que eu tomei do Reinaldo Toma Luzinho! Toma! Não! Não vem não! Não vem não! Tô te avisando Eu tô protegido e você não hein Toma! 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 O vinho tá ali Eu não caio no seu papinho não Eu tô numa posição muito ruim Eu tô numa posição muito ruim Eu vou puxar no vinho Eu vou puxar no vinho Caramba! Ai! Sai! Acertei! Acertei! Mano olha isso aqui! Isso! Tava tão bem nesse desafio mano Tô eliminado? Claro que tá! Você foi a primeira pessoa que se molhou Ah mano, eu já tô tão eliminado E ainda me molhei todo Com a eliminação do Thiago Ficamos apenas nós três no desafio Nós vamos continuar com a blusa branca Que deixa muito mais claro Quando alguém é molhado ou não E cada um de nós vai ter uma hora Pra poder desenvolver o método Pra proteger o corpo Contra qualquer tipo de água Nós podemos usar literalmente Qualquer coisa pra nos proteger No final A produção vai ter que dar um banho Em cada um de nós com balde Quem se molhar mais Também tá eliminado Caraca mano Eu tenho que desenvolver um método muito rápido Tô com medo Mas eu vou conseguir Eu tenho um plano A partir de agora É o tempo de você estar contando Eu tenho que procurar um método Bem eficiente mano Eu até pensei em usar coisas da natureza Como folhas Pra cobrir o meu corpo Mas isso não vai dar certo Recentemente eu gravei um vídeo Usando um cobertor Pano absorve água Dependendo da quantidade de álcool Que jogarem em mim Isso aqui não vai aguentar Mas como eu acredito Que não seja uma quantidade absurda Eu acho que se eu me enrolar E me prender com silver tape Eu vou conseguir me proteger bem E ficar bem mais seco Que os meus amigos desse desafio Ó, esses dias eu vi um vídeo Na internet Que eu fiquei sabendo Que desodorante Deixa qualquer coisa impermeável Principalmente tecido Então eu tenho um desodorante aqui Na minha mochila Agora é o momento de testar Se isso vai dar certo Vou gastar meu desodorante Mas pelo menos eu vou em seu desafio Bastante O vídeo dizia Que a água não pega Eu acho que vai dar certo Tô pronto Nesse quiosque deve ter alguma coisa Mano, aqui é onde a galera Faz churrasco aqui nesse clube Aparentemente não tem nada Opa Opa Pelo visto Alguém ia fazer uma carnezinha aqui Acabei de encontrar plástico filme Isso daqui vai ser perfeito Pra eu me enrolar tudo A partir de agora É só eu pegar um pouco desse rolo aqui Começar a simplesmente Me enrolar Ai, peraí Mano, eu acho que esse é simplesmente O máximo que eu consigo me enrolar A partir de agora Os meus braços não movem mais Métodos sinalizados E agora vamos ver quem molha menos Vamos começar com o Luiz Eu vou jogar esse balde cheio de água nele 3, 2, 1 e... Incrivelmente Eu acho que meu método resistiu bastante Agora é a vez de jogar água no Vini 3, 2, 1 e... No vídeo falou que dava certo, mano Ah, fui enganado Vamos torcer pro Donaldinho também dar errado Agora é a vez do Rinaldinho 3, 2, 1 e... Bom, eu molhei Só como vocês podem ver Eu me molhei só um pouquinho Eu acho que o Vini com certeza se molhou mais do que eu Eu como vocês podem ver Com meu método de múmia Fiquei completamente seco, mano Depois do desafio O Luizinho foi o que menos molhou A blusa tá completamente seca O Rinaldinho molhou ali de um lado só Mas o Vini Desodorante não faz a roupa ficar impermeada É, eu fui enganado Tá bom, eu perdi Tá eliminado Pra gente final desse desafio Nós conseguimos literalmente um barco E nós vamos ver quem consegue ficar mais tempo Em cima da prancha de wakeboard Ah, esse desafio vai ser moleza pra mim Eu tenho certeza que eu vou ganhar Esse aqui é o Maurício Que vai ser quem vai pilotar o barco E ele inclusive é dono da blanche Na loja dele inclusive Além de vender materiais de skate Vende também materiais de wakeboard E ele que vai pilotar o barco Eu já vou pegar o equipamento Tirar minha camisa e cair na água Meu objetivo é ficar o máximo de tempo Em cima da prancha A partir do momento que eu ficar em pé O tempo tá valendo Já tô na água A prancha já tá no meu pé E agora é só esperar o barco me puxar Mas ia ver Isso daqui é muito difícil Muito da hora E eu acho que esse tempo que eu conseguir ficar em pé Vai ser suficiente pra eu vencer Larissa, há quanto tempo eu fiquei em pé na prancha? Um minuto e dez Uau! O Luizinho mandou muito bem Mas agora é a minha vez Já coloquei a prancha no meu pé E pela cara das pessoas Eu vou mandar melhor do que o Luiz Fala aí Com certeza Gente, lindo da água Já tô literalmente banhando com a prancha Obviamente nesse desafio todo mundo se molha Mas o lance é que fica mais tempo em cima da prancha Quem toma o caldo mais rápido é quem perde O barco tá manobrando E eu preciso ficar mais tempo que o Luiz Já subi na prancha E agora o desafio tá valendo Eu não posso cair Ai meu Deus Mas eu vou conseguir ficar mais tempo que o Luiz Eu fiquei pela maior quantidade de tempo que eu consegui Mas é muito difícil gravar e segurar a corda ao mesmo tempo Larissa, quanto tempo que eu fiquei? Você ficou dois minutos e dois segundos Caramba, isso! E esse foi o vídeo Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal 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 E se inscreve no canal